A Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Rolim de Moura lançou uma campanha de combate ao caramujo gigante africano. A bióloga Mônica Reis vai dar mais detalhes dessa campanha. Mônica, como é que está sendo esse trabalho feito de combater esses caramujos que tem muito aqui na cidade de Rolim de Moura? A nossa iniciativa, a iniciativa da Secretaria, justamente é uma campanha que vai gerar informações para a população sobre o combate e o controle do caramujo africano gigante, que vem sendo uma praga em várias cidades brasileiras, inclusive no nosso município. O intuito dessa nossa campanha é levar a informação para a população do risco que o contato direto com esse animal pode gerar risco à saúde do cidadão. Porque esse caramujo é transmissor de duas verminoses, uma delas que ataca a região abdominal e uma que pode ser comparada a uma meningite que ataca a região cerebral quando a pessoa tem contato com o caramujo africano se ele estiver contaminado com esse verme. Então, baseado em toda essa preocupação e baseado na grande incidência que nós temos aqui de caramujo africano, nós vimos a importância de a gente estar levando a informação para a população. Essa informação de como controlar, que infelizmente ele é um animal exótico, Então, nós não temos no Brasil predador para o caramujo africano. O uso de iscas não é recomendável. Por quê? Porque você acaba colocando um componente químico na natureza que pode fazer com que outras espécies de caracóis consumam esse molisquicida e acabe causando danos ecológicos. Então, hoje, a única maneira que nós temos para combater esse caramujo é com a catação manual. Mônica, a população costuma jogar sal nos caramujos, jogar cal virgem para combater. É viável fazer isso? Olha, com relação ao sal, não é recomendado por quê? Porque se você tem os caramujos lá no solo do seu quintal e você deposita o sal sobre eles, você vai estar contaminando o seu solo, fazendo uma salinização do seu solo e, de repente, ele não é viável depois para plantar algumas espécies de jardim ou nas questões de agricultores, né? O caramujo é um dano para a agricultura, principalmente nas hortaliças, né? Quem cultiva. Então, não é recomendado por trazer essa contaminação para o solo. A questão da cal virgem é a mais recomendada, sim. Porém, não da maneira que se faz usualmente, né? Que, comumente, as pessoas jogam a cal virgem nos caramujos. Então, a nossa recomendação e a recomendação, né, de todo o Ministério do Meio Ambiente, de um caso de visa, é justamente que você faça a catação com luvas apropriadas desses caramujos. Deposite num saco ou num recipiente, um lixo, uma lata e lá dentro desse recipiente você coloque a cal virgem.